A abordagem ao ônibus escolar ocorreu na zona norte de Cascavel, após trabalho de investigação de equipes do Serviço de Inteligência da Polícia Militar. Durante revista, mais de meia tonelada de maconha foi encontrada em fundos falsos do coletivo. Os traficantes equiparam o veículo com caixas metálicas na lateral, onde os tabletes foram colocados. Utilizando um alicate hidráulico e uma serra, bombeiros também auxiliaram na retirada da droga, que pesou 559 quilos. Como que a ocorrência se deu foi em virtude de levantamentos feitos pelo setor de inteligência que levou a equipe policial até o local onde estava essa droga. Tinha suspeita desse ônibus aí, já sendo levantada pela equipe de inteligência, né? E na abordagem foi verificado já de pronto que tinha um fundo falso no ônibus, que tinha alguma quantidade de droga escondida. Não tem detidos, tem apenas algumas testemunhas sendo encaminhadas para a delegacia. Será tomado o termo delas pela autoridade de polícia judiciária. Mas, posteriormente, o serviço de investigação da P2 também continua na busca dos possíveis proprietários, dos possíveis envolvidos com essa situação de tráfego. As testemunhas que estavam lá foram abordadas e serão encaminhadas para prestar esclarecimento para a polícia judiciária. De acordo com a Prefeitura de Cascavel, o ônibus que tem placas do Rio Grande do Sul não faz parte da frota escolar do município.